Estamos aqui em frente ao Hospital de Clínica Raimundo Chá para mostrar uma erosão. Muita chuva no dia de ontem e olha só a erosão que se formou aqui exatamente em frente ao Hospital de Clínica Raimundo Chá. Aqui as motopars, as bicicletas, as pessoas que vêm exatamente aí dos bairros periféricos do município, aqui do município de Brasileia, passando para o centro da cidade. E a gente vê aí que realmente baixou, as pessoas colocaram aí umas tábuas para poder passar, mas ó, moto, olha só como é, olha só, as pessoas já eram acostumadas a passar por aqui as motos, olha só as motos passando, não tem condições de passar. Realmente as tábuas estão aqui, colocaram, mas apenas pedestre pode passar aqui, mas também com risco. A gente pode observar aqui ó, o muro do Hospital de Brasileia já está comprometido, a gente observa aqui. A gente fez há quatro meses atrás uma reportagem mostrando o perigo, mostrando que a qualquer momento essa erosão chegaria aqui no muro do Hospital de Brasileia, como chegou. Muita chuva, vem realmente acontecendo isso aqui na fronteira. Nós estamos aqui exatamente em frente do Hospital de Clínica Raimundo Chá para mostrar a verdadeira situação que está aqui. O muro já está comprometido e as pessoas agora que passavam de moto não podem passar. A gente observa aqui que de um lado e de outro também tem placa mostrando que não pode passar aqui. Aí você observa, Wesley Moraes, realmente um perigo aqui. Muitas pessoas passam realmente, olha só, bicicleta, moto, realmente está bem na beirinha já. O muro já está comprometido em uma situação muito complicada aqui nesse local em frente ao Hospital de Clínica Raimundo Chá. Aqui é um local muito movimentado das pessoas passarem exatamente aí dos bairros periféricos para o centro de Brasileia. Do município de Brasileia ao Minha Andrade para o Balanço Geral.